Olá pessoal, estamos iniciando por aqui o Jornal Últimas Notícias com a apresentação de Ednei Paine. Hoje, segunda-feira, dia 25 de outubro. Uma ótima semana, um ótimo início de semana pra todos nós. E dentre os destaques que nós preparamos pra vocês no Jornal de hoje estão... O homem que é preso três vezes no mesmo dia é solto pela juíza em menos de 24 horas. Amanhã, mais uma alta nos preços dos combustíveis. Jornalista de Bento Gonçalves será honrado amanhã com a medalha Aristides Bertuol, diante do Palácio 11 de outubro. Lanceria às margens da BR-470 é roubada por ex-companheiro de funcionária. Usuário de drogas é baleado na Praça Céu. Nova pintura da Igreja Santo Antônio. Internacional empata ontem e hoje é o Grêmio que tem confronto. Futsal de Bento Gonçalves imprime 3 a 0 na partida de ida da semifinal da Série Ouro. Esses são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias. Amanhã, a Petrobras deve reajustrar os preços dos combustíveis nas refinarias. A informação foi confirmada hoje pela manhã e o novo aumento passa a vincular amanhã. A gasolina então passa de R$ 2,98 para R$ 3,19 ao litro. Peraí, isso é na refinaria, não vai te assanhando aí. Um reajuste médio de R$ 0,21 a mais, né? 7%. O diesel também terá um aumento. O diesel hoje custa R$ 3,06 e passa a custar a partir de amanhã R$ 3,34. É um reajuste de R$ 0,28 ao litro. 9,15% de aumento. Desde o início do ano, com constantes reajustes, a gasolina já subiu 73% e o diesel 65%. A medida, segundo a Petrobras, serve para alinhar os preços do Brasil aos praticados no mercado internacional, impactados principalmente pela alta dos preços do petróleo, do barril de petróleo. Até chegar ao consumidor final, o preço da gasolina deve sofrer incidência ainda do custo do etanol, que obrigatoriamente precisa ser adicionado à gasolina. Na conta entram ainda os custos de margens de lucro, distribuidor, revendedor e os impostos federais e o ICMS, que é o estadual. Não sei mais nem o que anunciar aqui para vocês aqui, pois a alta dos preços dos combustíveis já virou uma rotina. Agora sim, agora vamos falar um pouquinho de esportes aqui no jornal. É, ontem foi o dia do Internacional. Se no último confronto do Inter, no outro dia, nós falamos aqui que os torcedores colorados tinham acordado com ressaca por causa da equipe ter cedido um empate aos 50 minutos do segundo tempo, hoje os colorados acordaram com um gosto de vitória por esse empate, né? O comandante Aguirre trocou algumas peças diante da equipe, né? Tiago Maia fez a diferença nos acréscimos. Ele conseguiu o empate tão almejado. Um resultado que não é tão ruim aí se nós olhássemos agora para a tabela. São dois pontos em dois jogos, que está deixando o Internacional em uma situação confortável, pois as equipes não eram fracas, hein? O Inter está em sexto com 41 pontos. O próximo confronto é contra o São Paulo no domingo, dia 31, próximo domingo agora às 18h15. O Grêmio tem um jogo que poderá lhe tirar do Z4. Hoje mesmo, para que isso aconteça, ele tem que ganhar do Atlético Goianiense fora de casa, né? Não é em casa. E o esporte não pode vencer o Palmeiras. Muito improvável, né? Mas futebol é futebol. No confronto, o que também acontecerá hoje, que é o do Palmeiras Esporte. Esse é o jogo mais fácil aí das próximas partidas aí do Grêmio. Pois depois desse jogo aqui, olha, vem pedreira, hein? Vem Palmeiras, vem Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato. E depois tem aquele tão conhecido e rivalizado Grenal. O Grêmio, sim, tem capacidade de ganhar, mas não vai depender muito de outros fatores, só da sua equipe. Pois usar o Juventude como parâmetro que ganhou a última partida não dá, não é parâmetro. O Juventude aí, ele tem muitos altos e baixos. O jogo de hoje tem início às 20 horas e terá transmissão pelo canal da Premiere. O Bento Gonçalves Futsal, a BGF, como é mais conhecida aqui em Bento Gonçalves, deu mais um passo importantíssimo para alcançar a tão almejada vaga à final da Série Ouro 2021. A equipe, comandada pelo técnico Wanner Flores, derrotou a União Independente por 3 a 0. Tá ligado nisso? É, pelo jogo de ida da semifinal da competição estadual, que foi realizado sábado passado, em Santa Maria. Mas com esse resultado positivo obtido aí fora de casa, a equipe da BGF segue invicta no campeonato. Dependendo apenas de mais um empate aí, no jogo de volta aí para carimbar a sua classificação para a final. Você tá entendendo o que eu tô falando? A BGF vai pra final da Série Ouro. Que legal! Segundo confronto da semifinal ocorrerá no próximo sábado, né? Dia 30 agora, às 20 horas, no Ginásio Municipal da Arciposa, aqui em Bento Gonçalves. Bom, esse foi o bloco de esportes aqui no Jornal Últimas Notícias. Esse bloco tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tennis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas. Lacoste, Lecoque Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness. Fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Se achou ainda que fica Natal Fitness? É, Natal Fitness fica bem facinho de você achar. Você vai até o Shopping La América, ao lado do estacionamento, do outro lado da rua, você acha Natal Fitness. Vá lá tomar um cafezinho com Natal, que ele lhe mostra a loja, lhe mostra o que ele tem lá de material e você dá um presente em forma de saúde pra quem você gosta. O jornalista Fabiano Mazotti receberá a maior distinção honorária do município na Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves, a medalha Aristides Bertoal. A sessão está marcada aí para amanhã às 18 horas no Palácio 11 de Outubro, lá na Câmara de Vereadores, na Avenida Doutor Casa Grande 270. No projeto assinado aí pela mesa diretora da casa, a justificativa pela concessão da distinção encontrada em respaldo na promoção do resgate da história e da cultura de Bento Gonçalves, através de seus diversos livros. E é verdade, hein? Você já leu um livro do Fabiano? É muito legal, fala muito de Bento Gonçalves. Além de ser um reconhecimento aos serviços prestados por Fabiano Mazotti à comunidade, né? Ele presta um serviço muito grande com esses livros aí, bem legal. A proposição é do vereador Paulo Roberto Cavalli, do PTB, e tem aprovação de todos os vereadores. As novas mãos das vias no centro de Bento Gonçalves, que estão implementadas, é, estão causando enormes repercussões na população, principalmente pelo antigo corredor de ônibus, que agora pode transitar qualquer veículo na via. De acordo com representantes das duas maiores empresas de transportes públicos da cidade, de agora em diante terá um maior lentidão no atendimento do serviço público ali pelo centro, principalmente no horário de pico. Foi ouvido aí populares sobre as mudanças para ver o que eles achavam, né? E alguns salientaram que as mudanças foram apenas para beneficiar o empreendimento que está sendo construído aí em frente à Igreja Santo Antônio. Mas a maioria das pessoas falam que os motoristas apenas precisam de um período para adaptação para que flua melhor o trânsito aqui no centro da cidade. No final de semana, uma lancheria às margens da BR-470, em Bento Gonçalves, foi alvo de um assalto, quando um ex-companheiro de uma funcionária foi até o estabelecimento por volta da meia-noite e pediu uma cerveja. Logo depois, ele começou a surtar, quebrando objetos da lancheria, e se dirigiu até o caixa e anunciou o assalto. A funcionária, então, entregou cerca de R$ 500,00 e logo após a ação ele fugiu em um renoclio. E a polícia foi acionada e logo esteve no local, né? E foi fazer as buscas, mas não encontrou mais o meliante. Falando ainda de segurança pública, na madrugada de ontem, um homem, usuário de drogas, foi ferido por disparos de arma de fogo em uma ação que aconteceu na rua Anelino Domenico Carini, no bairro Ouro Verde, onde um homem de 29 anos estava usando drogas na Praça Céu e quando ele percebeu, um automóvel se aproximou dele, abriu o vidro e disparou diversas vezes com uma arma de fogo em sua direção. Ele conseguiu fugir da ação dos bandidos. Em seguida, ele parou um veículo e pediu para que levasse até o atendimento médico. O caso está sendo investigado aí pela polícia civil. Bom, pessoal, agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. Casa do Pintor, há 35 anos trabalhando no ramo de tintas. A Casa do Pintor destaca um atendimento personalizado, com conhecimento técnico necessário para encontrar soluções em pinturas e o seu melhor custo-benefício para sua obra ou reforma. A Casa do Pintor fica na Avenida Oswaldo Aranha, 275, em Bento Gonçalves. E o telefone é o código de área 54-3451-2010 ou 9-9695-7868. Siga a Casa do Pintor nas redes sociais. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações. O som na medida do seu bom gosto. É isso aí, pessoal. Esse jornal tem oferecimento de Natal Fitness, Harmony Sonorizações, Casa do Pintor e JS Computadores, que tem os melhores profissionais para trabalhar com informática. Informática, eu sempre digo para vocês, é uma coisa séria. Não deixe seu computador em qualquer picareta. Ligue para o Jefferson pelo 984-29-6085. Ou se não, vá até a Isidoro Cavedon, a rua Isidoro Cavedon, no bairro São Roque, número 763. E lá você vai achar a JS Informática. Bom, pessoal, voltamos ao nosso jornal falando de uma notícia não muito boa, né? Lembramos que do caso que nós relatamos, que um homem de 36 anos tinha sido preso três vezes no mesmo dia. Você lembra disso? Isso aconteceu na sexta-feira. Ele foi preso três vezes por roubar dinheiro em um estabelecimento comercial no bairro Licorçu e depois por cometer outro roubo na rua 13 de maio. É, pois é, né? O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul cedeu a ele, em menos de 24 horas, a liberdade provisória. A decisão foi assinada pela juíza de direito Fernanda de Azevedo. Pegou o nome ali? Fernanda de Azevedo. Entre os critérios adotados pela juíza para soltar o suspeito do roubo, dos roubos, estão que não tem existência de prova material de indícios da sua autoria. Mesmo tendo as vítimas dos roubos como testemunhas oculares. Eita, Brasil grande, hein? Vamos tirar a minha imagem da frente, pois nós iremos falar agora dessa imagem aí de fundo. É da faixada da Igreja Santo Antônio. A imagem foi eternizada há poucos minutos aí pela nossa reportagem. A igreja está sendo restaurada, está sendo pintada, embelezada. E para esta ação estão sendo utilizados um grande guindaste, muito grande, que chama atenção de longe, com uma plataforma na ponta para fazer as pinturas, né? E outro um pouco menor aí. E por esse motivo, quem tiver que passar em frente à Igreja Santo Antônio, terá que se locomover pela via, pois a calçada está sendo utilizada pelos equipamentos. fica aí muito perigoso transitar por aí. Mas ela está ficando linda, hein? E quando ficar pronta, nós anunciaremos aqui com certeza. Estas foram as informações do Jornal Últimas Notícias de hoje. Aguardamos vocês na próxima edição do Jornal. Até lá, tchau!